A gente conta com Deus que tá no céu, porque a gente não pode desistir não, tá bom? Humildade, a disciplina, meu sermão que mais me deu Quem tá feliz, mãozinha de cima, aí, tu, chão Olha aqui o pessoal e a galera animada, que gostar de comer água, tá em brasa, me esperar Eu vou, eu vou, vou rolar na vaquejada Olha aqui a Kiviana, a galera animada, só quem tá comigo, joga a mocinha em cima Basta a palma na mão, tchau Eu quero ser um vé que nem vovô, e viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada, que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou, sapato e a esfora no lugar A vida que eu amo é desse jeito, se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada, eu tô no mês Joga lá em cima, cadê ela? Só deixa, aê Quero ser Oi Já, 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 deixa a minha senha preparada Já deixa a minha senha preparada Só quem tá feliz, dá um grito, aê É, rapaz Oi Prefeito, Caio Cidreira, grande abraço, irmão Vou lá, quero ver dois rolar no chão O caminhão, cê vem rolar comigo Rolando bem seus laços, eu vou sorrindo, larga tudo e vem Viver essa vida que eu devo Quero ver a alegria, todo mundo lá em cima Quem quer ser um velho igual vovô Sai do chão, aê Vai, vai Eu quero ser Já, 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 deixa a minha senha preparada Vou botar na boiada do jeito que ele ensinou Eu vou botar na boiada e vou fazer que nem vou Vai, vai Paga o sanfoneiro Ganhada de vaqueiro Deixa eu levar Prefeito, Caio Cidreira A próxima canção É pra todo homem apaixonado Apaixonado de um carro velho Que tá toda semana no concerto Tá bom? E o carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som E quem não souber dançar faz que nem eu Se balança, só não pode ficar parado, menino Vai Joga lá em cima E o carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha escutando o som E aí meu irmão Eu tomei uma cerveja e liguei o som Quando a galera parou pra ouvir o som A turma de que vem Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha escutando o som Vamos embora Viana Chega lá em cima no clima Passou um cara gritando A polícia foi chegando e mandou lhe ligar o som Tudo calçadão já tava ligado o som Carro de apaixonado não pode ficar sem som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som E tomar uma geladinha escutando o som Carro de apaixonado tem que ter o som Carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão tomar uma geladinha E aí meu irmão E aí meu irmão E o mano sanfoneiro E aí meu irmão Se apresenta Meu carro de apaixonado não pode ficar sem som Vamos lá pra cima Quero ver todo mundo lá em cima, tá bom? E aí, Nils? Joga lá em cima, no clima, prepara, prepara Oi, cê é pegada de madeiro Vem um pedaço de sacado e corpo falado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no rio Que você é o mais bonito pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, pra quem não tem liberdade Vem matar logo o desejo Joga a mão em cima, sai do chão, vem, vem Tô querendo te beijar de novo E tudo o que a gente já fez, vou, vou, vou Quero sentir o corpo no bem Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo, vai, 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 vai Joga a mão em cima, no clima Vai, vai, vai Joga a mãozinha em cima, bate a palma na mão Bate a palma na mão Tchau, 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 tchau E eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de bem, do ou não, bê Tô nem aí pra roler, tô nem aí pra roler Só tô querendo você, só quem tá feliz Tira o pé, sai do chão, joga a mão, bê, bê Precisando de bem, do ou não, bê Só tô querendo você, eu só tô querendo você Carga tudo e vem me ver Faz barulho, faz barulho, Viana Quando é, cê vai perceber que eu lutei pra stage Quero ao meu lado, que a minha forma não é boa ou por Que chama de bicho safado, mas eu Eu não quero mais essa vida de farra E quando cê vai perceber que eu lutei pra stage Quero ao meu lado, eu sei, minha forma não é boa ou por Cê chama de bicho safado, mas só quem tá feliz Canta aí, um, dois, três e vai Tira o pé, sai do ou não, bê Só tô querendo você, tô precisando de bem, do ou não, bê Eu só tô querendo você, larga tudo e vem me ver Só quem tá feliz dá um gritão, aí Alguém me fez o desacreditar que existe amor E no meu coração pisou e no meu coração pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Quem sabe canta, vai Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se for pra dar certo o tempo vai entender Oh rapaz Se for pra dar certo o tempo vai entender Você vai esperar Oh se aí existe amor Se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Joga a mãozinha pro lado, pro outro e balança Isso é pegada de bater Alguém me fez o desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim E eu tô sem enxergar O sentimento que você tá sentindo Pra você é amor Eu não tô pronto pra me arriscar Apaixona menino Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo Quem tá bebendo levanta o copo e canta Você vai esperar o meu coração curar Olha se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério Se ama e fique perto Não deixe esfriar nossa cama Não deixe pra chegar quando restar saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade o dia do meu coração Faz! Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade o dia do meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz Pensa dona da razão, virando tanto faz Aquele amor que é amor, mas quer virar o tanto faz Na sua vida Não deixe pra chegar quando restar saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz Virando tanto faz Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade o dia do meu coração Faz! Tanto faz o beijo Tanto faz o abraço Tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade o dia do meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Eu respeito, mas não volto atrás Pensa dona da razão, virando tanto faz Pros corações apaixonados e livianas Oh! E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos, no espelho e o telefone Vamo simbora Viana! Palavras não basta, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Que me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu me afastar de você Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão Mãozinha em cima Mãozinha em cima Pro lado, pro outro balança Pro noto que eu te queria O perto nunca bastava Essa proximidade não dava E me perdi no que era real E no que eu encontrei Escrevi as memórias E te dedico uma linda história Confessa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Me contei tantos segredos Que já não eram só me E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras ou de paz Santas palavras de amor Essa paixão é a teca O tempo nunca passa Eu quero ver E quando chega a noite Eu não consigo dormir O meu coração acelera E a sua vida Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Simbora Viana Pra quem tá apaixonado, rapaz Isso é verdade Isso é verdade Mistério Tira essa bermuda Que eu quero Vou ser sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar E ae Eu quero você como eu quero Oh, como eu quero Eu quero você como eu quero Vai, vai Vai, vai O que você precisa de um retop total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá no assinado A cada um se você por mim Mas nada Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio E longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de bater Isso fica mudo, faz cara de mistério Tira essa bernura e é minha linda E tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Eu quero você como eu quero Eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, vem! Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Mas vem que eu te ensino como ser bem melhor Isso é pegada de bater Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby, eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver um ano centro Vamos para a praia, toma calma e risa Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Só tantos desencontros Na cama com outras Pensando na gente Que topos, que loucos Lá de tudo vem E a gente ainda pode ser feliz de novo Basta ela aceitar o quê, velho? Se você topa hoje Virar minha bateira Mete o bloco nele Dá um fora nele Vai expressando ele logo no coração Se você topa hoje Virar minha bateira Apresenta pro seu pai Isso é pegada de bateira Para a primeira dama O tempo passou e eu me sinto igual Faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E nunca deixou de pensar em mim Só tantos desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que topos, que loucos Larga tudo e vem E a gente ainda pode ser feliz de novo Eu quero ouvir quem sabe Se você topa hoje Virar minha bateira E a gente ainda pode ser feliz de novo Mete o bloco Dá um fora Vai expulsando ele logo no coração Se você topa hoje Virar minha bateira E a gente ainda pode ser feliz de novo Mete o bloco Dá um fora nele E vai curtir o carnaval aqui em Viana É, chora na guitarra Só quem tá feliz dá um gritão Tô sentindo falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume Telefone toca, penso que é você Mas vejo que é engano e não quero atender O que será que está fazendo agora? Vai! E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo freio E você nem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar Eu cansei de ficar em casa Vale aqui em Viana pra curtir o carnaval Só quem sabe vai soltar a voz Isso não é uma música, não é um hino Vai! E manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Ou manda um sinal, manda um sinal pra dizer que tá bem Ou manda um zap, mensagem no face Ou manda um sinal pra dizer que tá bem Pega a cobra pra mim, manda um sinal pra dizer que tá bem Ontem te encontrei E você estava tão bonita Parecia até que nada aconteceu Com jeito de quem tá feliz De quem está de bem com a vida Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta E não tá nem aí pra mim Mas você não me engana Eu sei que você ainda está afim Me diz o quê? Me diz pra que sofrer assim Me diz pra que sofrer assim Me diz pra que sofrer assim Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Eu tô... Eu tô fazendo falta Eu tô fazendo falta Ontem te encontrei E você estava tão bonita Parecia até que nada aconteceu Mas aconteceu Vai, vai Joga a mãozinha, basta a palma da mão Tchau Oi Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero te ver Adoro ver a lua É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu quero te ver Vai, vai E o céu e o mar se parecem com você E a olhar nos seus olhos Eu vejo estrelas No teu sorriso romila Buzada e batom Amor, adoro ver ela Amar, você é tão bom Joga lá em cima da palma da mão Adoro ver a lua cheia assim de madrugada Quando estou com você É lindo ver o dia amanhecendo na calçada Eu querendo te ver Adoro ver a lua cheia assim de madrugada É lindo ver o dia amanhecendo na calçada E o céu, e o céu E a olhar nos seus olhos eu vejo estrelas Do teu sorriso romila Buzada e batom Amor, adoro ver ela Amar, você é tão bom Se alguém tá feliz não, gritam Aê, menino Alguém aqui já recebeu o pior amor do mundo, rapaz? Isso é eterno, é verdade Isso é eterno, é de batir Canta assim Como faz pra voltar no tempo? Quis beijar seu beijo, acabar meu sofrimento Como faz pra não te querer mais? Eu que fui embora e me vou junto à minha paz Eu só te deixei e quis, não sei nem aí pra mim E até suas amigas falavam que tu não queria nada Não vai ter aquitagem, tudo zumbou de fim Eu digo ou não digo, joga lá em cima Nega só te amei até o último segundo E você me deu Mas eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Vem, vem Me caiu, se amei E você me deu o pior amor do mundo Me diz, não sei nem se eu fosse um vagabundo Caiu, cidreira, meu perfeito Grande abraço Vai, vai Isso é Eu só te deixei e quis, não sei nem aí pra mim Até suas amigas falavam que tu não queria nada Eu ia ter aquitagem, tudo zumbou de mim Eu digo ou não digo, joga lá, vai Nega só te amei até o último segundo Você me deu Eu não merecia nem se eu fosse um vagabundo Você lascou o coração Nega só te amei até o último segundo Você me deu o pior amor do mundo Você me lascou o coração Vem, vem Isso é Pegada de vacilo 300 cidreira Deputado Júlio Medoça Grande abraço, rapaz Se apenas arrepia um beijo em caixa A gente faz o que, rapaz? Tudo sabe não, vai demorar Pra gente se encontrar E se amar de novo Nosso segredo sei guardar Quero continuar Esconde tudo o povo Eu vou na sua casa de madrugada Lupa no chão, luz apagada Meus loucos de prazer Se me pede novo Faço com gosto Fico juízo Uma noite é pouco Eu quero todo dia com você Não tem pra de correr É melhor se render A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o que? Não preciso dizer Que apenas arrepia E um beijo em caixa A gente faz amor A vontade não passa Tu acha que é o que? Não preciso dizer Eu tô amando você Se não for na sua casa de madrugada Lupa no chão, luz apagada Meus loucos de prazer Me pede novo Faço com gosto Fico juízo A gente faz amor Sua vontade não passa Tu acha que é o que? Não preciso dizer Eu tô amando você E lembra que você É minha paixão Eu não quero ter Outra pessoa No meu coração Lembra que você É minha paixão Eu não quero ter Outra pessoa No meu coração Uma lágrima caiu No travesseiro E eu senti De repente um vazio Me levantei Quando olhei Em frente à porta Era você Quase não acreditei Você volta E volta E volta Olha a sua volta Tudo está No mesmo lugar Eu aqui E eu Só você Entre amor Eu encontrei Estrelas no céu Fui ver o maio Sol nascer Esperando por você E tudo o que eu mais queria Era de volta O seu amor E você voltou Quem sabe solta a voz Aê, vem Entre amor Me abraça E olha a sua volta Tudo está No mesmo lugar Eu aqui Só você Entre amor Entre amor Entre amor E como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim De um canto reservado pra gente se amar E esse amor existe até o fim Solta a voz, Vianna, bem O que toca no seu corpo é viajar no céu Você é louca, você é louca Você é um sonho lindo que sonhei pra mim O que toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar E vem me amar, disse sim E esse amor não vai ter fim Quem sabe solta a voz Vai, olha que vem me amar E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vamos embora, vamos embora O que toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim O que toca no seu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar E vem me amar, disse sim E esse amor não vai ter fim Olha que vem me amar E vem me amar, disse sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Pros corações apaixonados livianos Ó, tô aprendendo a tocar, tá bom? Se eu errar, a culpa é do violão aqui, da guitarra Quem souber me ajuda Não consigo olhar no fundo dos teus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Me deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Me fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira O nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Talvez Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Tá bonito Tá bonito Viana Mas talvez Você não entenda Essa coisa Essa coisa Essa coisa De fazer o mundo Que meu amor E meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Quem gostou faz barulho aí Eu ia pegar o violão Mas não tinha chegado ainda Ó Esse menino aqui é muito talentoso Oxente Eu tô um pouco apertado agora Tá bom o pai ali no banheiro Eu vou deixar ele cantando uma canção pra vocês Eu espero que vocês gostem Tenho certeza que vão E aí Eu vou deixar Que loucina E saber cantar comigo assim ó E olha eu de tudo bem Vai ser melhor só E o Erro Y樹 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 Com o mundo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Nesse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar O coração ali não deixa não Se faz de povo não tem jeito não Só a vida pode explicar E talvez a gente Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado eu não me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Do que Oh, Deus Melhor eu ir Tchau Melhor no final Melhor assim Melhor pra mim E pra você também é melhor eu ir Essa noite eu notei que você demorou pra dormir No meio pela casa ligou a TV Eu ouvi você sussurrando Chorando baixinho Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Não quero correr o perigo de um dia você me deixar Já é tarde vamos ver se quiser começar a nossa calma Porque eu sei que tudo isso passa Você minha voz e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém O que tudo que o homem precisa Solta a voz rapaz Já é tarde e vamos no jeitar Se quiser começar a nossa cama Porque eu sei que tudo isso passa Você é minha graça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Porque tudo que o homem precisa Eu tenho graça e a gente se ama E quando você vem Pra passar o fim de semana E o fim de hoje tá tudo bem Mesmo durou com grana É que você ignora Depois vai embora Desatando nossos laços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Eu quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Faz barulho, faz barulho, faz barulho, Viana Quero te amar Quero te amar Quero te amar Você pra mim é tudo Essa letra não sei muito não Mas tomara que dê certo Se você quiser eu vou te dar um amor Desse de cinema Nunca te falta carinho Nunca te falta carinho Quando eu achou Se você quiser eu largo Todo eu vou pro mundo Eu vou pro mundo com você Meu bem Nessa nova estrada Só haverá Veras baias e cachoeiras Onde o vento é brisa Onde o vento é brisa Onde não haja quem possa Onde não haja quem possa Onde não haja quem possa Vamos tentar a vida Onde o vento é brisa Agradecer a Deus Por essa chuva maravilhosa Tudo que a gente precisa Joga lá em cima Um, um, dois, três, quatro Ai, 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 aiaa Se você quiser eu vou te dar um amor Desse de cinema E não vai te faltar carinho Pra no assunto ao longo do dia Se você quiser o lado todo, eu vou pro mundo com você, meu bem Nessa nova estrada só haverá velhas praias e cachoeiras Aonde o vento é brisa, aonde o vento é brisa Aonde o vento é brisa, aonde o vento é rir com a nossa A nossa felicidade, vamos brincar a vida do pé Aonde o vento é brisa, aonde o vento é brisa Só quem tá feliz, mãozinha em cima Um, dois, três, quatro Oi! 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 E aí Nilson, vamos! Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abri mão de tantas coisas com você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus no céu e você no chão Só que você não valorizou O meu coração acordou Se não valorizou Um, dois, três, vai! Eu não vou Mais chorar nem sofrer Eu não aceito mais ser ousado por você Eu não vou Mais sofrer Joga a bolsinha lá em cima No clima, quero ver a galera Isso é, cadastro que me bateu Eu parei a minha vida pra tentar viver a sua Abre mão de tantas coisas por você Eu agi na emoção, tava cego de paixão Era Deus do céu, você no chão Só que você não valorizou Só quem sabe é, joga lá em cima e vem Eu não vou, mas chora Olha a minha chapinha Eu, eu não vou, mas chora Oi! Com quem tá feliz faz barulho aí Calma aí, John Mulherada que fez a chapinha hoje Eu também tô molhando a minha aqui, tá bom? A progressiva O salão fecha todo fim de semana Porque a mulher do salão, ela é da rua, ela é roeira Ó, quem tá solteiro faz barulho aí Quem tá feliz faz mais barulho ainda E aí, John Joga a mãozinha em cima Sai do chão, sai do chão, sai do chão Não importa o que os outros Filma aí, Miserra Vem, vem, vem Joga a mãozinha em cima Um, dois, três Sai do chão Isso é pregado, é Deus A gente tá no Maranhão, aqui é Viana, rapaz Não importa o que os outros dizem É só um arco É pouco tempo O tempo é caro Eu tô bebendo Às vezes vacilando Vem Só quem tá solteiro aí Joga lá em cima aí Um, dois, vai Ela é da bagaceira Vai, vai Olha que ela é da bagaceira Olha que ela é da bagaceira Olha que ela é da bagaceira Cozinha em cima do clima Vem, vem Uou, uou, uou Acompanha assim, ó Não importa o que os outros dizem Eu, a sua vida Eu, a sua vida Eu, a sua vida E é só uma E é pouco tempo Vem, vem Eu tô bebendo Fumando e fazendo Às vezes vacilando Vem, vem Eu tô bebendo Valer Ela é da bagaceira Valer 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 Fala meu prefeito, carrinho! Eu passei de nave, ela me viu Na rua da água, no prefeito carrinho Amando um beco, um pouco distante Me satisfaz Passei de nave, ela me viu Me ama no beco, um pouco distante Me satisfaz Se controla a vida, vem por cima Na pressão, você toma, toma Se controla a vida, vem por cima Na pressão Se controla a vida Acompanhe o balanço Chega pro lado, pro outro Se controla a vida, via Sucesso Eu passei de nave, ela me viu na rua da água Mama no beco, um pouco distante, me satisfaz Quero ver, quero ver Eu passei de nave, ela me viu na rua da água Aqui no Maranhão é diferente, aqui no Maranhão é mais gostoso Joga lá em cima, pá, 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 pá Se controla a vida, vem por cima, na pressão cê toma, toma Toma, 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 toma Oi, controla a vida, vem por cima, na pressão Dança! Quem tá feliz da outra então? É, menininho! Dançou aí, Dion? Vai Eu só quero uma coisa, quem não souber dançar faz que nem eu, se balança Fica parado não, a gente tá no Maranhão Quem tá feliz sai do chão, vá, vá, vá O cara que tá aí fora é aquele beijão, vem bem Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Eu não sou de baixar a cabeça pra ninguém Se vinha tem, se vinha tem, se vinha tem CFO Se vinha tem, se vinha tem, se vinha tem CFO Joga lá em cima, pá, pá, vá Se liga parceiro, quem tá no comando É João Gomes E se vier Neus ensinar o meu braço sem brincar Devagaço, devagaço, devagaço Em vai caçar o meu braço sem brincar E se vier Neus ensinar o meu braço sem brincar Devagaço, 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 devagaço Vá pros cabelos dela Vai Pitch por raivado Na favelinha de quebradinha Curtindo o reggae com os parceiros e a novinha Na ondinha, na ondinha Tô na favelinha de quebradinha E quem tá feliz, joga lá em cima e vê Na ondinha, na ondinha, na ondinha Oh meu amor, hoje eu vou à escola te levar pra dançar Te levar ao cinema e depois relaxar Mas você não quer meu coração E sem você Eu quero te levar pra cama pra fazer Acho que você sabe o que Só quem tá apaixonado, quem tá feliz, vem! Mas essa mina não me dá bola Fico na cola na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Me esperando o sinal que está feliz de mim Mas essa mina não me dá bola Fico na cola na porta da escola Vendo ela chegar, vendo ela sair Joga lá em cima Oh, 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 oh! Disquitar, 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 tá Disquitar, disquitar, tá Oh, 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 oh! Puta a vida de mim Disquitar, 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 disquitar Só quem tá feliz, joga a mãozinha em cima Joga a mãozinha em cima A gente tá aqui no Maranhão Agradeço muito a Deus por essa chuva maravilhosa Permitiu que a gente se unisse Junto com o coração, só quem tá feliz Joga a bolsinha em cima e grita Ei, 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 ei Ó meu amor, hoje eu vou à escola te levar pra dançar Vai virar pra refrão Um, dois, sai, do céu, vai, vai Diz que tá, diz que tá, diz que tá Fale de um senhor E é assim, é assim, é assim Eu quero ver rodar pião Pega a linha, engolindo cobra Eu sou João Gomes do seu coração E é assim, é assim Samba, eu quero ver rodar pião Que Deus abençoe todo mundo Joga lá em cima Um, dois, vai, vai Boita, filho de mim Me deixa de besteira, vida De besteira amor, deixa de besteira a vida Joga lá em cima, só quem tá feliz Não para não, para não, para não Deixa de besteira Deixa de besteira amor É que com ela, é que com ela eu tinha sempre uma E não é que eu amo ela, é que com ela eu tinha sempre Vira, vira, vira Segurou, segurou Eu tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeirada o pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração Eu tô gostando tanto de você Acho que você nem tem noção Na brincadeirada o pega-pega e não se apega E você ganhou meu coração É que com ela, é que com ela eu tinha sempre uma É que com ela Segurou, segurou Acompanha o balanço Joga pro lado, pro outro E tava eu e o meu bonde apavorando na festa Quando apareceu a gostosa e ser gostosa me interessa De repente percebi, já estava encantado Com a gata hipnotizando e o baile hipnotizado Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar É fato que eu quero, é nesse fato eu vou consumar Dez minutos de ideia, ela já abraçou e foi aí Eu nunca vi ninguém dançando Eu nunca vi nenhuma dança com essa mina De frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco E de costa ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançar Eu nunca vi nenhuma dança com essa mina Porque de frente ela me deixa louco De costa ela me fascina De frente ela me deixa louco E de costa ela me fascina Vem, vem Só quem gostou faz barulho, aê Nosso horário tá quase acabando, mas eu não vou acabar agora não Tá bom, né sim? Pode bailar de novo Não sorri, não sorri Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Só quem tá feliz Um, dois, três, bota pra virar, é Vai ficar de pé na bamba Vai ficar de pé na bamba Segura baixinho Quando eu levantar todo mundo sai do chão, tá bom? Continua bem baixinho aí, John No três, no três Cadê? Coisinha tá aí não pra filmar? Quero ver todo mundo saindo do chão Todo mundo feliz é carnaval Quem vai beijar na boca faz barulho aí Quem vai se apaixonar faz mais barulho ainda Um, dois, um, dois, três e vai, vai, vai Segurou, segurou Foi massa Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês Que Deus abençoe Até quando Deus quiser, Viana Joga lá e ensina A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meio que tal Do meu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando Joga lá em cima e vai Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu vem, tu vem E tu vem, tu vem Eu, eu te anuncio Joga lá em cima e vai Tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais E tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais E tu vem, tu vem E tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais E tu vem, tu vem E tu vem, tu vem Joga a mãozinha aí em cima Baixa palma na mão Par! Eu vou pedir pra você ficar Vou pedir pra você voltar Eu te amo Eu quero Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Abra seu amigo Joga lá em cima Sai Puxa A semana inteira O que eu quero esperar O que eu quero sorrir O que eu quero cantar Até quando a gente ama Não pense o que é Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Dizinho de bandeira Não quero dinheiro Eu quero que você tenha O que eu quero entender Não quero dinheiro Eu te espero só pra ver se você vem E não te troco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Porque eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem De ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Joga lá em cima, no clima Sai do chão galera Vai, 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 vai Joga lá em cima, no clima Eu te amo Puxa Eu te amo Eu te amo Joga a mãozinha em cima, no clima Basta a palma da mão, basta a palma da mão O meu pedaço de pecado, corpo colado, vem dançar comigo Quero ser seu namorado, ficar do seu lado, falar no ouvido Você é mais bonito, o pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso, pra que eu não fui liberdade Vem matar logo o desejo, joga lá em cima, sai do chão, vem, vem Tô querendo te beijar Quero ser seu corpo do meu, eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me Tudo que a gente já fez, me contou Joga a mãozinha em cima, no clima Uou, 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 a gente tá no Maranhão Joga lá em cima, vem, vem, vem Eu moro num país tropical Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Vem, 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 vem Olha que tem carnaval Que carnaval Eu tenho um fosco e um violão Sou clamendo, tenho uma negra chamada de beleza Vai, vai Sabe ele, sabe ele Posso não ser um vermelho Só que lá em casa, todos meus amigos, todos meus camaradinhos me respeitam Essa é a razão da simpatia Do poder do algo mais Joga lá em cima Uou, uou, uou País tropical Abençoado por Deus Olha que fevereiro Vem, carnaval É fevereiro, é carnaval Vem assim comigo Vou eu jogar a mão lá em cima, vocês gritam Vem, beleza Vem, vem, vem De novo Isso é Viana, Viana Joga lá em cima, no clima Vem assim, ó Quem te vê passar assim por mim Sempre tão linda Com até pra o som do seu olhar Vem, vê você no ar Tá de novo tudo Vai, vai me achar Foi sem ter seu carinho Eu, eu me sinto sozinho Eu me afogo, hein Pula, sai do chão Pula, sai do chão É o carnaval de Viana, rapaz Só quem tá feliz faz barulho Aê Os que confiam no Senhor são como os montes de senão Dias difíceis vêm, mas eles não se abalarão Se o tempo tá ruim, tudo tá horrível Deus não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu o mar vermelho pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Nada faz pra avançar e meta ser vivida E o prêmio é chegar à terra prometida Vamos embora com Jesus Muito obrigado por nos receber, Viana Até quando Deus quiser, rapaz Solta, John Oi, 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 oi Vem assim, ó Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Rodei as tardes Mas você insiste se esconder Muito obrigado Essa mensagem é isso Viana Tira o pensado 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 Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem me deixa louca Quando lembrar da gente no quarto Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Pegada de vaqueiro é quem me deixa louca Deus abençoe Aê, Viana Pegada de vaqueiro Denis É o bravo Paceteiro, bicho Segura aê, segura aê, João Já ganhou Muito obrigado Muito obrigado, muito obrigado, Viana De novo, de novo Tchau, tchau Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti